Um tempo de um segundo, agora divida isso aí por cem, isso mesmo, um centésimo de segundo. Foi essa a diferença que deu a Leandro Prates o ouro nos 1500 metros. Luiz Carlos Azenha fez a reportagem. O equatoriano Bayron Pedra celebra a vitória. A locutora oficial do estádio anuncia. Essa é a primeira vez que é o valor, mas é o seu fim de reconcernos. Mas peraí, será que a medalha é mesmo dele? Vejam de novo a chegada dos 1500 metros. É por isso que enquanto o Bayron celebrava, o brasileiro Leandro Prates dava a entrevista. E vejam o que está escrito na tela da transmissão oficial. Winner, vencedor. Que confusão. No atletismo não dá pra xingar o juiz. Ele é parte homem, parte máquina. O pedaço visível dele fica aqui na linha de chegada. São sensores e câmeras que fazem até 3 mil imagens por segundo. Em caso de dúvida sobre quem passou por aqui em primeiro, um grupo de até oito juízes analisa os dados e decide. Nessas provas do atletismo, quem vem de trás tem a vantagem de saber onde está o líder. Nos 100 metros rasos, a brasileira Rosângela Santos arrancou no fim e atropelou a americana Bárbara Pierre. A vitória foi por apenas 2 centésimos de segundo. A foto mostra que Rosângela chegou na frente. Por pouco. Muito pouco. É por isso que a brasileira só sambou depois de ver o resultado oficial no telão. No caso do brasileiro Leandro, o esforço final mostra que ele estava preocupado. Olha para os lados em busca de um adversário. O equatoriano vem forte. A olho nu, parece até que ele vence. Mas e a foto? O que diz a foto da linha de chegada? O brasileiro aparece em primeiro plano. O equatoriano está atrás. Quem não é do ramo, diria que foi empate. Mas e quem é do ramo? É uma foto tirada frame a frame. Ou seja, pedacinho por pedacinho, para que a gente possa identificar quem está na frente. Cruzando a linha de chegada com o peito na frente. E aí a gente vê essa linha. O registro dessa linha é o que conta para definir ou decidir uma prova como essa. O atleta, que também é policial militar, ficou famoso por orientar uma mãe desesperada. Manda uma ambulância para mim, por favor. Fica esquecendo, senhora. Meu filho, ele não está respirando. E ajudá-la por telefone a salvar um bebê que estava engasgado. Olha na boca dele, senhora. Vê se tem alguma coisa aí na boca dele. Tem? Já deu uns tapinhos de leve entre as costas dele? Dá uns tapinhos nas costas dele? De leve, de leve. De leve. No caso do bebê, Leandro exibiu frieza. Mas em Guadalajara, foi o coração que fez toda a diferença. Muitas pessoas me ajudaram com pouca coisa, mas a cada pouquinho que contribuiu, como é que está aqui hoje. Eu só tenho que agradecer a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, Leandro. E vamos ver como estão os atletas. O PAN é a chance de brilhar nas Américas. Para outros, é a oportunidade da revanche, da resposta. O repórter Carlos Dornelles encontrou duas histórias de sucesso interrompidas pelo doping. Mas, para a sorte do Brasil, a hora da virada chegou. Bruno Lins de Barros, alagoano de Maceió. Nossa maior esperança nos 200 metros rasos. Lucimara Silvestre da Silva, paulista de Lucélia. Um fenômeno no epitátono. Trajetórias muito parecidas, dificuldade para manter a carreira e sucesso nas pistas. Bruno e Lucimara foram flagrados no mesmo episódio de doping que envolveu o atletismo brasileiro em 2009. Os dois foram suspensos por dois anos. Os dois deram a volta por cima, ganharam o troféu Brasil e se classificaram para Guadalajara. Bruno disputou a etapa classificatória nesse PAN, passeando na pista. Na semifinal, só confirmou o melhor tempo de novo. Daqui a pouco, disputa a final como favorito. Até a locutora do estágio falou assim, olha, chega Bruno comodamente. Não, isso é bom. Chegou comodamente? Não. Falando em dor, ele quer se manifestar sobre o que passou nesses dois anos, só depois da decisão. E o que ele espera está na cara. E quem sabe a medalha? Já disse a tapa no Moron, tá? Total. Caramba! Dois, rapaz! Quem interrompe é Sandro Viana, que também está na final. Ó, confiança, raça. Isso tudo Lucimara já demonstrava no aquecimento. Das sete modalidades do epitátero, só faltavam três. E ela estava na liderança. Na hora do salto em distância, o grito de guerra. Lucimara salta como nunca. O técnico gosta. Ela faz reverência. E lá se vão as unhas na espera pela próxima empreitada. Tirar as mariposas da pista com todo o cuidado sempre ajuda a relaxar. Agora é a vez do arremesso de dardo. Ela não acredita no que fez. Dedica ao técnico. Vai se emocionando. Vibra com a confirmação do resultado. E não aguenta. Chora ajoelhada. Ainda não era o fim. Faltava a prova dos 800 metros rasos. Lucimara dispara na frente. Mas não aguenta o próprio ritmo. E cai para quarto. Mas era o suficiente. A pontuação dela era tão acima das outras. Que o ouro estava garantido. Desses dois anos de ser afastada. Você esperava que a esposa volta por cima. Tão retumbante assim. Eu acho que nem deveria falar o que eu vou falar. Mas eu vou falar. Foi um tapa na cara de todo mundo que duvidou de mim. Falou que eu não ia voltar. Que a estrelinha tinha pagado. Então ficamos assim. O dia da consagração de uma atleta raçuda. E que nunca teve papas na língua. Daí a medalha. Calei a boca de todos que falaram mal de mim. Parabéns, Lucimara. E agora vamos para o boxe. Dois brasileiros estão na final. Um deles ficou conhecido por pedir a namorada em casamento. E agora vamos para o boxe. Legal. Está aí o Marilson com a medalha de ouro no peito. E a emoção do Giovanni dos Santos. Roubou a cena com a medalha de bronze. E claro que esse hino também foi muito para ele. Marilson Gomes dos Santos medalha de ouro. E Giovanni dos Santos medalha de bronze. É o Brasil dominando o pódio nos 10 mil metros. Rui Bala. Voltamos com o polo aquático. Obrigado. Café da manhã. Alô Brasil, boa noite. Imagens do estádio Pan-Americano de Atletismo. A cineta anuncia a última volta dos 10 mil metros. Você viu passar de camiseta verde e short azul. Marilson Gomes dos Santos terminou a pouco esta prova final dos 10 mil metros. Esses atletas que você vê, o de bonezinho, o de camiseta branca, são retardatários. Marilson Gomes dos Santos praticamente de ponta a ponta. Só não passou em primeiro na parcial dos mil metros. E o Brasil brigando também com o bronze. Última volta para Marilson Gomes dos Santos, que acaba de conquistar a medalha de ouro. O primeiro ouro dele na carreira de jogos pan-americanos. É maratonista, não disputa a maratona aqui em Guadalajara para se poupar para a maratona de Chicago. E já pensando em Londres, na maratona de Chicago vai tentar o índice. Já levanta o dedo, já comemora recordista sul-americano. Vai passar para ganhar o ouro e tem brasileiro chegando para brigar pela medalha de prata ou de bronze. O mexicano Juan Carlos Romero disparou, abre os braços, torcida faz barulho. E aí vem Giovani dos Santos. O mineiro Giovani dos Santos manda beijinho e olha só. Quase que pegam ele os dois americanos, James Maynard e Ryan Patrick. Por pouco não perdeu bronze. Ouro para Marilson Gomes dos Santos, o primeiro ouro dele em pan. E quem ouviu o Marilson foi o repórter Bruno Piscinato. Maurício, estou aqui ao lado do Marilson. Marilson, enfim chegou o ouro pan-americano. Você já tinha quatro medalhas e agora o ouro aqui em Guadalajara. Consegue falar? É, realmente. Foi difícil, mas como a gente fala, né? Aquele ditado, brasileiro não desiste nunca. Eu sou tipicamente o brasileiro que não desiste nunca e dessa vez eu consegui. Você esperava uma prova como a de hoje? Uma prova que você disparou na frente, chegou muito na frente no segundo lugar? Então, eu esperava que fosse uma prova de final, né? Mas aí eu saí e aí eu tentei cansar os adversários o máximo possível para tentar chegar junto, mas fazer com que eles chegassem cansados para disputar a última volta. Mas eu consegui abrir vantagem desde cedo e aí fui até o final, decidi manter. Eu sofri um pouco no final, mas o importante é que já estava garantido. Depois de duas pratas, dois bronze, agora sim ouviu o hino brasileiro num pan-americano. Eu acho que ninguém mais do que eu merecia essa medalha, porque o terceiro pan-americano já tinha sido duas vezes vice-campeão nessa prova e estou muito feliz com essa medalha. Aproveito para dedicar ao meu filho Miguel, de oito meses, a minha esposa Juliana, que foi medalha de ouro no Pan-americano do Rio de Janeiro na prova de 1.500 metros. E agora, como teve bebê, está em casa torcendo para mim e com toda a minha família. Beijão para todos vocês aí, para todos os brasileiros. Tá certo, obrigado, parabéns. Maurício. Emocionado, Marilson, que acaba de receber a medalha de ouro, o bronze, para Giovanni dos Santos por dois décimos de segundo numa prova de 10 mil metros. 8h45 tem decisão do ouro no futebol feminino ao vivo. Pan 2011, está na recorta com o Brasil. Alô, Brasil, voltamos ao estádio pan-americano de atletismo. Você ouviu aí? A Sineta anunciando a última volta dos 1.500 metros para mulheres. Olhe ali, número 035, a brasileira Fabiana da Silva, que apesar de ter 31 anos, está estreando em Jogos Pan-americanos. Ficou fora das três últimas edições por lesões. Veja só, aqui a sua esquerda, 035, vai tentando a reação no meio da última volta. Veio do último lugar nesse momento, é a terceira colocada. A liderança de Adriana Munhoz, de Cuba. A briga ali com a colombiana Rosibel Garcia, número 80, e a canadense Malinde Alberta Elmore. A canadense dá uma disparada, deixa a brasileira para trás na quarta posição. A colombiana tenta pegar a cubana que vem em primeiro. Prova que terminou há pouco. A brasileira tem dificuldade em sustentar a quarta posição. E a cubana dispara. A Adriana Munhoz, de Cuba, vem para vencer. É a medalha número 33 de Cuba. Medalha de ouro número 33 contra 35 do Brasil. A medalha número 35 do Brasil de Marilson Gomes dos Santos, que atingiu a marca de 100 medalhas para o Brasil. Adriana Munhoz, Cuba. 1.500 metros, vitória cubana. Prata para a Colômbia com Rosibel Garcia. Canadá com o bronze, Malinde Elmore. E a nossa Fabiana da Silva. Na quarta colocação, a pianambucana Fabiana da Silva. Quarto lugar, por cerca de 4 segundos, não ficou com o bronze. E Cuba chega a mais uma medalha de ouro aqui em Guadalajara, encostando no número de ouros do Brasil. É boa a briga pela segunda posição no quadro geral de medalhas. 8h45 da noite, futebol feminino ao vivo. Decisão do ouro, Brasil e Canadá. Com Éder Luiz e os comentários do baixinho Romário ao vivo. E aí a chegada, chega sobrando a cubana com o tempo de 4, 26, 09. Não deu para a reação da colombiana número 80, Rosibel Garcia. E a canadense disparou. Malinde Elmore deixou a Fabiana para trás. Fabiana que entrou. Olha só a Fabiana. A Fabiana vai chegar logo depois da cubana, da colombiana e da canadense. Ainda ameaçou uma reação a Fabiana da Silva, que com 14 anos foi 19ª colocada na ação silvestre. Estreou em jogos pan-americanos, fica aí na 4ª posição. Já já voltamos. Pan 2011 está na Record, está com o Brasil. Bala está rolando a grande final dos 5 mil metros. A brasileira Cruz Nonata está ali muito bem colocada. A mexicana vai vencer a prova. Está aí, é a última volta. Grande distância. A torcida provavelmente vence a prova mexicana. Ela que desde o início veio liderando com muita vantagem. Sempre muito sóbria, muito tranquila. Vem agora simplesmente administrando. E a brasileira Cruz Nonata, que já garantiu uma medalha de prata. Nos 10 mil metros, vai garantindo também a medalha de prata nos 5 mil. Ótimo desempenho da brasileira Cruz Nonata. A torcida mexicana presente no estádio Telmex de atletismo. Bota a pilha. Dá força para a mexicana nestes metros finais. Esta é a brasileira Cruz Nonata da Silva. Lá vem elas. Momentos decisivos. O Brasil vem muito bem nas provas de fundo. Conquistamos o ouro com o Marilson Gomes dos Santos. E agora vamos conquistando a prata com a Cruz Nonata. As pratas que podem ter papel decisivo na contagem final de medalhas, já que Brasil e Cuba estão lado a lado duelando pela segunda colocação. Vem aí a mexicana. Vem para vencer a prova dos 5 mil metros. O tempo bem mais alto do recorde para o americano. Mas lá vem ela. Vem a mexicana. Marisol Romero. Garante o ouro para o México. Nos 5 mil metros. Cruz Nonata da Silva cruza em segundo com a prata. Valeu Brasil. Valeu a Cruz Nonata. Prata para ela mais uma vez. Ótimo desempenho, né Romano? Ótimo desempenho, Rafael. O Cruz Nonata foi medalhista de prata na prova de 10 mil. Costuma também disputar São Silvestre. Excelente pan-americano da Cruz Nonata. Mais uma prata para o Brasil no atletismo. Volta para casa com duas medalhas de prata. Essa excelente atleta. Obrigado Roberta Marques. 400 metros com barreiras. Atração de momento no atletismo. Os jogos pan-americanos de Guadalajara. Aí a apresentação dos atletas. Aquele era Marcelo Sanchez da República Dominicana. Aliás, o país conseguiu colocar dois atletas na grande final desta prova. 400 metros com barreira. Que tem Brasil. Tem Marral Sugmate na raia número 3. O brasileiro que passou com o melhor tempo na sua semifinal. É uma das esperanças para esta prova dos 400 metros com barreira. Vale a sua torcida. Vale a sua energia positiva. Os atletas vão se colocar nas marcas. Momentos de tensão no estádio Telmex de atletismo. Brasil tem ótimas chances de conquistar medalhas. Nesta prova. Marral Sugmate. Raia 3. Olho nele. Esse atleta brasileiro que vive no Japão. Aos oito anos se mudou para o Japão. Mal fala o português. Mas está aí com muita honra defendendo o verde e amarelo do Brasil nos jogos pan-americanos. Largaram. 400 metros com barreira. Vale a pena ficar ligado na raia 3. Marral Sugmate do Brasil. Em busca da medalha de ouro. Na raia 1. Ellis Moore dos Estados Unidos. Na raia 2. Robert McCoy. Na raia 3. Marral Sugmate. Na raia 4. Os Marces Meiros. Isa Phillips. Da Jamaica. Outro bom atleta. Vai na raia de número 5. E Emanuel Myers na raia 6. E Trinidad e Tobago. O brasileiro vem já na grande curva. Últimos 200 metros. Vai liberando a prova até aqui. Os Marces Meiros. Atleta de Cuba. Vem muito bem o atleta cubano. O brasileiro fica um pouquinho para trás. Tenta ainda a recuperação dos metros finais. Vem para a vitória. Os Marces Meiros. Atleta cubano. O brasileiro vai ficar com a quinta posição. Vence a prova o cubano. Marrui Sugmate. Fecha na quinta colocação dos 400 metros com barreira. E vamos direto. Estádio Pan-Americano de Atletismo. Aí está. Ana Cláudia Lemos Silva. A mais recente esperança em provas de velocidade no atletismo brasileiro. Recordista sul-americana desta prova. Ana Cláudia Lemos vai na raia 6. Junto com ela. Lá em cima. A cubana Roxana Dias. A americana Leslie Cole. A cubana Neuquistereza Caçabona. A dominicana Marielle Sanchez. A jamaicana Simone Face. Na raia 6 a brasileira. Na raia 7. Na raia 7 temos Tamika Williams. Na raia 8 a colombiana Darlene Obregón. Vamos para o tiro de partida. 200 metros rasos ao vivo. Vale medalha de ouro. Tem Cuba. Tem Cuba aí com duas representantes. Essa prova dos 200 metros rasos. Mais um confronto Brasil e Cuba. Estamos com duas medalhas de ouro à frente dos cubanos no quadro geral de medalhas. Estamos na segunda colocação. Tiro de partida. Vale ouro. Começa. A final dos 200 metros rasos. Olhe lá em cima. Vem a Ana Cláudia. E vem, vem a Ana Cláudia. Vem liderando. Elas vão entrar na reta para os 100 metros finais. Veja a Ana Cláudia vai liderando. Pelo meio vem a Jamaicana. É Brasil e Jamaica. Brasil e Jamaica. A Jamaica de amarelo. Jamaica de amarelo. O Brasil de azul. Vem para o ouro. Vem para o ouro. É ouro. É ouro para o Brasil. Ana Cláudia Lemos. O trigésimo ano ouro do Brasil. Ana Cláudia Lemos que quebrou um recorde sul-americano. Que durava há 12 anos. Robson Caetano. Espetacular a Ana Cláudia. Maurício Torres. Uma prova sensacional da Ana Cláudia. Que fez uma curva muito boa. Largou muito bem em cima no tiro. Sofreu uma pressão muito grande. Mas conseguiu sustentar aí a prova dos 200 metros rasos com a medalha de ouro. Parabéns para a Ana Cláudia. Maurício. A cearense Ana Cláudia Lemos de 22 anos. Campeã brasileira dos 100 e dos 200 metros rasos ano passado. Campeã hipero-americana. Bandeira brasileira na mão. Eu dizia, é a mais recente esperança das provas de velocidade do Brasil. Ana Cláudia, que começou jogando futebol. Poderia estar nessa final hoje. Com as meninas diante do Canadá. Mas está aqui para ganhar ouro para o Brasil. O Robson já disse para vocês. Fez uma curva espetacular. E esse é um momento crítico da prova dos 200 metros rasos. A curva. Foi campeã dos 100 nos Jogos Sul-Americanos de Medellín. Foi campeã desta prova dos 200 metros rasos nos Jogos Mundiais Militares em julho. Olha a chegada. A jamaicana chegou a reagir. A Ana Cláudia tinha caído para segundo. Nos 30 metros finais. Veja a curva. Esse é um momento crítico. A força, a força centrífuga puxando. A jamaicana até pareceu fazer uma curva melhor. Nesse momento era a primeira. E nos 30 metros finais. Nos 30 metros finais. Ana Cláudia. Lemos Silva. Garantiu o ouro número 39. A nossa medalha número 107. Olha aí a cearense sambando. É um samba de ouro para o Brasil. Imagens ao vivo do estádio pan-americano de atletismo. Desse ouro maravilhoso. Voltamos para o ouro do futebol. Está saindo esse ouro aí, Eder Luiz. E com dois brasileiros na final. O Bruno Lins e o Sandro Viana. E a partida. Começa a final dos 200 metros. Começava. Abortada, alargada. Alguém queimou a largada. Dos 200 metros rasos. Vale ouro. O Brasil com o Bruno Lins, que foi sexto colocado no Mundial da Coreia do Sul em Daegu. E o Sandro Viana. Dois brasileiros. E você tem aí também. Equador, Chile, Cuba, Jamaica, Honduras, Bahamas. Olha que parece que foi o atleta de Bahamas quem queimou a largada. 200 metros rasos. Prova de que você, Robson Caetano, sempre foi especialista. É, Maurício. Essa prova está muito quente. Porque todos os atletas têm chances reais de vencer. O Bruno Lins está muito bem posicionado. Ele que vem com o melhor tempo de entrada, com 20 e 16. Está com muita expectativa. O Sandro Viana se comportou muito bem nas semifinais e pode riscar também uma medalha. Mas a nossa expectativa está muito em cima do Bruno Lins, Maurício. Éder Luiz, voltamos já já com a final dos 200 metros rasos. A primeira largada queimou. Vamos para a segunda. Robson, e parece que foi o brasileiro quem queimou, Robson. Não, não. O que aconteceu aqui, não houve saída falsa. Houve uma falha técnica, um revólver do tiro de partida acabou falhando. E os atletas acabaram se confundindo. Então, os oito atletas estão ainda para competir, Maurício. Muito bem. Então, aí, confirmado. Tiro de partida. Dois brasileiros de verde e azul. E já vai disparando o Sandro Viana pelo meio. Ele vem ali no meio. Vem também o Bruno Lins. Bruno Lins fez muito bem a curva. Vem primeiro. Vem avançando. Vem avançando o jamaicano de amarelo. O Bruno Lins chega em terceiro. Fica com a medalha de bronze. O ouro é da Jamaica com o Lensford Spence. Éder Luiz. Apresenta Presente na vida da gente. Para mim, ir na Olimpíada, eu sempre viajei com o Brasil comigo. O papel do esporte foi tudo na minha vida. Então, eu usava o esporte para me comunicar. A gente sentava em volta da fogueira à noite. Fazia uma pergunta. Ah, o que você quer ser quando você crescer? E minha resposta era a mesma. Eu quero ser alguém. Então, esse alguém era simplesmente ter uma casinha, uma esposa e um trabalho e família. E no SESI, eu tive a oportunidade de trabalhar nesse alguém. O SESI, de segunda a sexta, era o nosso meio ambiente escolar e o local onde eu praticava esporte. Sábio e Domingo, ele era o refúgio da garotada. Então, a nossa segunda casa. A minha relação com a bandeira brasileira, eu desenvolvi aqui no SESI. E representei o Brasil da melhor forma possível lá fora. Toda vez que você faz um trabalho com intensidade diferente, resultados aparecerão. O SESI me deu a oportunidade de sonhar e sonhar longe. SESI, presente na vida da gente. O SESI pôde se dar ao luxo de acenar para o público na reta final, mas outro brasileiro exagerou. O estádio do atletismo veio abaixo, depois da cena que o Giovani proporcionou ao público que está aqui. Giovani é Giovani dos Santos. Ele estava em terceiro lugar. Não percebeu que sua vantagem sobre dois norte-americanos diminuía rapidamente. Na reta final, certo do bronze, reparem. Giovani joga beijinhos para o público. Por pouco, por muito pouco, não perdeu o bronze. 22 centésimos de segundo. O norte-americano James Strang diz que notou a distração do brasileiro, que Giovani olhou para trás assustado e conseguiu reagir. Eu achei que o time estava um pouco distante dos americanos, mas quando eu dei uma olhadinha, os caras estavam encostando. Eu levei um susto. Parece que eu pego para o bronze. Giovani é de Natércia, no interior de Minas Gerais. Cresceu na lavoura. Foi alcoólatra até os 25 anos de idade. Talvez isso ajude a explicar a emoção que o fez ajoelhar no pódio. Se alguém merecia esta medalha, era ele. Cheguei a agachar, porque senão eu ia acabar passando mal. Porque a emoção é demais. Então espero, se Deus quiser, dar muito essa emoção para os brasileiros. Então valeu, graças a Deus, estou contente. Obrigado.